Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar um outro produto para vocês, que é a máquina de bordado MC500E da Janome. Nesse vídeo eu vou falar apenas algumas características básicas, então se vocês quiserem outros vídeos com mais funções desse modelo, por favor, deixem aqui nos comentários algumas sugestões que a gente pode fazer de vídeo para trazer para vocês. Mas não se esqueçam de ativar o sininho, que assim que a gente tiver uma novidade você recebe a notificação. Então falando um pouquinho do mundo do bordado, essa máquina é ideal para personalização e customização de peças, desde peças de bebê até itens para a sua casa, então uma cortina, por exemplo, a cortina que a gente tem aqui atrás, plaquinhas de decoração, como as plaquinhas dos vasos aqui atrás também, jogo americano, toalhas de banho, e vários tipos de tecido, desde o fino até os tecidos mais grossos. E é muito importante, antes da gente comprar a máquina, saber o que a gente pretende bordar. É desenho pequeno? É matriz grande? E por quê? A máquina, cada máquina, cada modelo, tem um limite máximo que borda. Por exemplo, essa MC500E, ela borda até 20 por 28, que é essa área aqui. Ela não borda desenhos maiores e sim menores. Então nenhuma máquina de bordado a gente consegue posteriormente expandir a área de máxima. Então é muito importante saber se aquela área máxima do modelo que a gente está comprando é suficiente para o projeto que a gente quer realizar. Falando dos bastidores, essa máquina, ela acompanha o 20 por 28, o 20 por 20 e o 14 por 14. E opcionalmente você consegue adquirir outros bastidores também, se você quiser bastidores menores. A máquina aqui, ela é branca, tem aqui a moldura do painel em preto e a telinha em LCD colorida. Então isso ajuda bastante a gente ver o que a gente está bordando e ter uma ideia das cores do desenho também. Ela vem com 170 desenhos na memória e 3 fontes de letra em 3 tamanhos diferentes, pequeno, médio e grande. E você consegue adquirir novas matrizes de bordado ou comprando, por exemplo, de empresas que criam, ou então criando as próprias matrizes. Para isso, se você quiser criar suas matrizes, é necessário adquirir um software de criação de bordado. Esse software não acompanha nenhuma máquina de bordado, tá? Ele precisa ser comprado à parte. E somente com esse software você consegue criar e fazer edições avançadas do bordado. Na máquina, você consegue fazer edições básicas, então rotacionar, redimensionar, colocar para a esquerda e colocar para a direita, fazer montagem com desenho, com frase, com dois desenhos, duplicar. Então são edições básicas que você consegue fazer pela telinha da máquina. E nesse modelo, no software de edição básica que vem, que é o Embroider Editor, que você instalar no seu computador, você também consegue fazer as mesmas edições. E também você consegue transferir a composição que você fez direto do computador para a máquina, utilizando o cabo USB que acompanha o produto. Você consegue transferir as novas matrizes ou por meio desse cabo, ou então pelo pendrive. Você coloca o pendrive no seu computador, coloca a matriz sempre em GF, tá? Que é a linguagem que a Janome trabalha, coloca no pendrive e coloca o pendrive na máquina. Lembrando, gente, que no nosso site a gente já tem algumas matrizes gratuitas para vocês, então acesse janome.com.br e veja todas as matrizes que vocês conseguem baixar sem custo algum e começar a bordar. Dentro da caixa da máquina, vem a máquina e alguns acessórios, como uma capa protetora, um DVD de instruções, vem um kit de acessórios básicos também, os bastidores que eu já informei para vocês, e vem o manual de instruções. Eu sei que quando a gente tira essa beleza da caixa, a gente já quer começar a usar, já quer começar a bordar, entregar as toalhinhas para todo mundo, mas, gente, sempre leia o manual de instruções. Ele vai traduzido, ele está prontinho para que vocês consigam dar os primeiros passos com a máquina. Então, leia calmamente, página por página, manual, para ir executando as funções direto na máquina. E também, sempre guarde ele junto com a máquina, porque qualquer dúvida que você tiver mais para frente, você consegue consultar no manual de instruções. Ela tem uma velocidade de 400 a 860 pontos por minuto, então ela borda bem rápido também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau e bons bordados!